De novo a polícia com violência Mais uma vez a polícia pratica violência contra o povo Não respira nunca Vinagre, vinagre, vinagre Vamos lá, vamos lá Tapa, tapa, vim o trabalho Vem lá Voltando de costa, mano Calma, calma 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 Vai no sem vinagre aqui Vem lá Vem lá Tá com vinda Ah ... ... ... Vai morrer ... Já chega Não Quero que venha os meus olhos Tudo que esse pessoal fez foi protestar pacificamente Está todo mundo assim, lacrimejando por causa das bombas de gás lacrimogêneas O povo quer se manifestar, mas o Estado não deixa, a polícia não deixa Olha a quantidade de pessoal correndo, todos jovens Realmente, é um ato de grande covardia Isso é um atentado contra a democracia e contra a liberdade de expressão